Os tempos não estão fáceis para os venezuelanos. Cruzam fronteiras em busca de uma vida melhor e muitos deles fazem-no para dar um futuro a quem ainda não chegou ao mundo. A falta de cuidados médicos leva muitas mulheres grávidas a emigrar para o Brasil. É o caso de Angie Ramos, que já do outro lado da fronteira encontrou uma forma para sobreviver. Estava tudo muito difícil na Venezuela, ao menos aqui trabalho ao limpar vidros. Tenho que dar a cara pela minha filha. Como Angie, há muitas mais mulheres na mesma situação e muitas outras já chegam ao Brasil de braços aconchegados. Todas se queixam do mesmo. Na Venezuela não havia condições para criar uma criança. Lá não conseguimos nada, aqui conseguimos comprar o que ela precisa. É assim que uma mãe pensa. Vim de lá porque não havia comida, não havia trabalho, não tinha como sustentá-la. Só no ano passado, na maternidade deste hospital brasileiro, em Boa Vista, perto da fronteira com a Venezuela, nasceram 566 bebés de mães venezuelanas. O número já foi ultrapassado este ano, nos primeiros seis meses de 2018.